Dispersão! E aí, arrastão de cascaduras já chegou aí? Ô Mônica, tá passando por aqui, eu tô aqui com o primeiro casal do Mestre Salve Porta Mandeira, o Douglas e a Fernanda. E olha, aqui tá dando 30 graus e olha a roupa da Fernanda. Como é que tá aí, ô Fernanda? Deu pra desfilar bem com esse calorão? Deu pra desfilar bem, deu pra aguentar firme, tudo pela nossa escola, tudo por cascaduras e tudo por esse presidente maravilhoso. Eu não tenho palavras pra agradecer por ele ter acreditado em mim e ter dado a chance de eu defender esse pavilhão que é do meu bairro e é isso, gente, é muita emoção. Vocês estão desfilando aqui no quintal de você? No quintal de casa, a gente tem a obrigação de fazer tudo certo. E aí, Douglas, como é que foi o desfile, como é que tá pra você? Como é que foi desfilar de dia, né? Foi tudo muito lindo. Pra quem quer ser campeão, não importa o horário, se é noite, se é dia, se tá sol, se tá chuva. Nós ensaiamos meses pra poder honrar tudo que o presidente Armênio fez pela gente. É uma honra estar vestido assim tão bem. Nós estamos hoje desfilando no quintal de casa, arrumando as malas pra ano que vem estar nessa puca aí, Cascadura. Vocês merecem! Isso aí, se Deus quiser. E o Armênio, o presidente da escola, tá aqui do lado. E aí, muito feliz com todo um olhado aqui, né? Suado. Tô muito feliz, muito feliz. Foi um carnaval bem difícil, pelas condições financeiras. A gente teve que se reinventar. O Sandro Gomes, nosso carnavalesco, ele é um cara que, assim, que transforma tudo. Então, assim, a escola, ela não veio enxertada de nada. Ela veio, a escola foi feita pra esse desfile. Cada ala, cada coisa. O carro, que eu fui muito criticado, que era um carro pequeno. Mas tudo, tudo foi em prol desse desfile. Até porque, assim, o carro não é o mais importante. As pessoas acham que carro alegórico é o mais importante. O mais importante é a santa. Isso aqui é uma homenagem à Nossa Senhora da Aparecida. Não é só um desfile, é uma grande homenagem. O que vocês acharam aqui da nova entendência? Eu gostei muito. A gente desfila, a gente não passa bate-bola, não passa criança, não tem que olhar cachorro, nada disso. A gente hoje tem uma área de espetáculo nossa. Obrigado. Mônica, voltamos com você.